O que faz favor, coloca mais um grave Vou mostrar pra esses bico quem que tá no toque Vou colocar umas rimas pra bater tua nave Quando eu tô ouvindo já logo vai entrar em choque Tu quer umas punch, assiste o UFC Quer rima boa, liga pro R.Jorge Quer ter sucesso, vou te dar um toque Diminui teu ego, escuta pra aprender Quanto tempo que eu tô nessa pra esses cara continuarem falando Para de ficar falando Paga rajada, mas na hora do vamos ver Mano, tu fica chorando Eu sei que tu fica chorando E eu não paro, vai ter que correr muito mais Full of energy, fala muito e pouco faz Tu se foda, isso é o que eu quero mais Não tirar minha paz pra eu não ter que tirar tua vida Louco, louco e o baile tremendo Pouco a pouco elas tão se envolvendo Cês querem uma boa, eu tô vendendo Gata, vem aqui, cê quer provar desse veneno Fábrica de hit, comandão da festa Desses MC aí pra mim não presta Fica e fez o foco, o favor me empresta Chave, 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 somos chave mestre Dreampe, jovem dreampe Tentabilidade campeão da league Swing, yeah Swing, yeah Swing, yeah Festa se acaba quando acabam os drinking Yeah, yeah, yeah Corro, corro, sempre chego antes Somos a riqueza, mano, tipo Black Panther, yeah Cês dão um raio, meu flow que é tando Fuma fogo, fuma fogo, só não fica em dano, já Eu sempre quero mais, bem mais Taca fogo, baile em brasa, o baile em brasa Eu tô querendo paz, só paz Esses bicos sabem nada, não sabem nada Eu sempre quero mais, bem mais Taca fogo, baile em brasa, o baile em brasa Eu faço cês, não faz, não faz Esses bicos sabem nada, não sabem nada Fui viado pra tá aqui, que esses cara eu nunca vi Você não rima tão bem, não tô querendo te ouvir Quem quer rir, tem que fazer rir Meu sorriso te incomoda, é melhor pedir pra sair Minha banca toda tá em volta Comandando uma seleção, já escalei meu time Compramo uma Lamborghini, as modelas vitrine Cês pode até me julgar, mas nós é sublime Sem entrar pro crime, vou roubar a suprime Minha vida não é o filme, não me subestime Não vivo em regime fechado Acompanho, fique, fique ligado Essa aqui que são, é ficção Minha fuck são, é fictis Quero ver falar que nós pique serviço Só liga o Fabrício Eu sempre quero mais, bem mais Taca fogo, baile em brasa O baile em brasa Eu tô querendo paz, só paz Esses bicos sabem nada, não sabem nada Eu sempre quero mais, bem mais Taca fogo, baile em brasa O baile em brasa Eu faço cês, não faz, não faz Esses bicos sabem nada, não sabem nada Eu sempre quero mais, bem mais Eu sempre quero mais, bem mais